Como diz o Jonas, aobá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal E hoje estamos jogando Fortnite a pedido de todos vocês aí que requisitaram através do chat, tá? E eu não sei como é que eu jogo, sendo super sincero, eu não sei como é que eu jogo Eu tô aqui me divertindo, tentando pelo menos É a primeira partida que eu pego, tá? Eu já joguei Fortnite há um belo tempo atrás Mas eu não entendi muito bem como funcionava Joguei apenas uma partida, duas partidas no máximo, talvez E do que acontecer aqui, daqui adiante, realmente é aprendendo do zero Porque eu não faço a maior ideia, mas como é que eu jogo Tá, estamos em um sniper Não sei quantos tiros eu levo pra matar Cara, se você sabe jogar Fortnite, se você já manja um pouquinho Se quiser me dar dicas aí no comentário sobre como é que eu posso melhorar Eu super agradeço, tá? Ah, tô clicando vários botões aqui e aparentemente cliquei em um que tem como fazer construção Isso aqui é importante, né, cara, a granada Isso aqui parece ser raro Vou trocar por isso aqui Mas antes da gente continuar, eu vou pedir pra você Tirar um tempinho pra gente tomar junto, tá? Não se esquece de tomar Não podemos quebrar essa onda, né, que o Jonas começou Bem, ali embaixo Já matemos um Eita porra Isso aqui sentou, hein Não sei aqui o que eu pego Bem, isso é um Battle Royale Então eu tenho que ir pra parte que não tá Marcado no mapa, né Eu vim em algum lugar aqui que tinha Uma moto pra eu mexer Vai, bota a cara Não se esqueça de testar o sistema otimizador da realidade Matamos, matamos Nossa, a gente tá jogando melhor que os caras Pegar tudo aqui Isso aqui eu acho que é importante a gente ter, né Acho que o gás não tá tão perto da gente ainda não Então a gente tá tranquilo Eu acho, né Como eu falei pra vocês, gente Eu não tenho a menor ideia de como é que eu jogo Fortnite direito Eu tô tendo sorte aqui e eu também tenho uma boa mira Então dá pra me virar bastante Matando a galera que aparecer Se elas não forem melhor que eu, claro, né Isso de fazer construção, etc Eu ainda não sei fazer É de tá Não é Ah, tá ali embaixo Então se eu aperto Z é a parede C é escada X é construção, né Terra Beleza Já é melhor que nada Temos uma informação aí praticamente Oh, tem uma moto ali Será que a gente vai tomar muito dano? Bora A gente tomou um daninho aqui Mas acho que a gente tá tranquilo Vai Nossa, é muito ruim pilotar, mano Ou sou eu que sou muito ruim? Tá Tá rolando Tá rolando Um maior tiroteio aqui, velho Matamos mais um Tá Eu acho que Ó, isso aqui É pra encher meu escudo Acho que isso me dá vida É, me dá vida Ah, não tem muita coisa aqui que eu posso pegar desse cara, né Ele não tinha muita coisa Bora subir, então Ó, tem um cara com moto ali Matamos mais um Cara, a gente joga muito bem esse jogo, velho A gente é muito bom nesse jogo, mano É Realmente Bem Eu não sei o que eu posso pegar aqui Oh, muito bom Muito bom Tem esse arco aqui Não sei como é que é esse arco Se ele é bom ou não Vou pegar o arco Bem, o cara tá ali Ele não saiu, mano Será que ele vai voltar pra pegar a moto dele? Tem uma grande chance, não tem? O lugar de tacar A gente tá aqui no cantinho Eu acho que tá bom Onde a gente tá Ó Ele saiu do Será que ele vai conseguir pular pra cá? Tá, eu tô vendo o cara ali, hein Tá ali O que é aquilo, ó Tô errando tudo Tá, a gente não tem como fazer nada Tentar com uma barreira ali Matei um O outro entrou na casa que ele tava A gente tá conseguindo fazer muita coisa, na verdade, gente Será que a gente vai conseguir ganhar essa partida? Ó, tem um cara ali Me ajuda aí, né? Ó o bicho vindo, moleque Omaeはもう死んでいる Ah, corre A gente tem que correr, gente Matei Eu acho que eu matei mais dois, velho Será que... Parece? Matamos mais um Matamos mais um Cara, a gente tá realmente jogando muito bem Talvez a gente realmente ganha essa partida Tem escudo, tem outro cara ali, ó Não, não tem não 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 Caralho Caralho Que tiro Tiro Mano do céu A gente ganhou muito bonito, cara Que tiro foi esse, velho? Nossa primeira partida de Fortnite foi do caralho Gostei Gente, se vocês gostaram do vídeo Por favor, deixe o seu like Deixe seu comentário Se você não for inscrito no canal do Jonas Se inscreve aí Se você quer continuar vendo vídeos de Fortnite Comenta aí embaixo também E te vejo na próxima